Pra que brigar Construir um grande amor Desde a final Se faltar compreensão Ambas as partes vão chorar Valorizar, larar Depois de perder É comum em todo ser Recomeçar É reconhecer Que a chama não se desfez laraiar Então Estamos esperando O tempo vai passando É sublime somar Vamos nos definir Para multiplicar As águas do seu rio Vamos encontrar Nossa paz retornará Pra que brigar Viu no que demorará A distância até pode destruir Um grande amor Um grande amor Um grande amor Se faltar Se faltar compreensão Ambas as partes vão chorar Valorizar, larar Depois de perder É comum em todo ser É como em todo ser Recomeçar É reconhecer 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 É reconhecer